Música Olá, meu nome é Danilo de Dança E eu sou o Cássio O que a gente vai fazer é continuar a aula da Insec O Daniel Marinho, empagado na coreografia da Insec O primeiro movimento que a gente vai fazer É parecer um gelo junto No entanto Olá, meu nome é Danilo de Dança E eu sou o Cássia A gente vai ligar com intimidade Para a coreografia da Insec E o Daniel Marinho O primeiro movimento que a gente vai fazer Parece um gelo junto Mas não é bem O que a gente faz com esse movimento que é importante? Primeiro O cavaleiro primeiro ele vai Enquanto a cavaleira visando a frente Aqui, para as danas Gente, se vocês tentarem fazer um passo no alto forró A tendência é que vocês olhem na direção de andar E acabem indo para a frente Na verdade, esse passo vocês precisam olhar para o cavaleiro Porque na hora que vocês olharem para o cavaleiro O corpo de vocês vai virar Na hora que o corpo de vocês vai virar A ajuda para vocês irem para trás Então, a movimentação aqui É essa movimentação Que vocês vão passando para trás Para isso É necessário esse olhar O tórax do cavaleiro Então, na hora de fazer Fez a base O cavaleiro fez a passagem Olha aqui o tórax do cavaleiro E volta Porque senão acaba perdendo E por quê? E na hora que abre essa passagem A tendência é essa mesmo A tendência é que a gente vai para a frente E a gente perde essa movimentação Então, novamente Mais uma vez direto Olha para o cavaleiro E o passo sai Quando o tórax fica E tudo dá certo Ok? Mais um movimento de forró Então, partindo do passo Da aula do tórax Partindo da dirigir o junto Diferente O que a gente fez O equilíbrio da mão por cair A gente continua E volta para a base E o que a gente continua? Então, fizemos o passo Tão ganhou para o cavaleiro Chegou aqui Aqui O cavaleiro vai entrar No meio da perna adando Ele entra no meio da perna adando E a gente está trabalhando para ele E aí, o que ele faz? Ele vai até ela e vira Então, mexemos junto Bem mais dinâmica Então, novamente Abriu Andou o guardando Entrou junto com o guardando E voltou para a base Mais uma vez Leva E pisa E sai Na base Ok? Mais um movimento De esforró A gente vai fazer agora Ainda passando os dois últimos passos O meu cadão O meu cavaleiro Fez um movimento Fez de novo E de novo E volta Para as bases Como que a gente faz isso? Tem a mesma dinâmica No outro passo A gente começa igual E aqui Entrou no meio das pernas adando Ele vai andar nela E o que a gente faz aqui? Entra de novo no meio das pernas adela E anda até nela E anda de novo E anda até nela E entra de novo E anda até nela Quando é que sai? Quando a gente mudar o peso E ir para frente E aí acaba Então fez a passada Anda E vai sair Ok? Ok? Último movimento Dessa sequência Juntando tudo o que a gente viu Mais uma coisinha extra Agora A gente vai fazer O que o Adan Fez Mais um E na hora de finalizar A gente faz Estirar essa garra da Adan Uma espécie de toque nela Para a gente A gente dar um toque Na verdade A gente não precisa muito nisso Então de novo Passo a passo A gente já aprendeu Você vem com a Adan Fez Fez de novo Agora Agora na hora que a gente for A gente vai trazer a Adan Só que ao invés De entrar no meio Da perna dela Pode ser Aqui No meio da perna dela A gente vai sair um pouco de lado E ao sair um pouco de lado A gente leva a Adan Para o lado Aqui É só ir E montar Tá? Então De novo Mais uma vez Lembra do passo Na segunda de passos passados Tá? Fez E Saindo de lado Volta E vem com a Adan Deixa eu fazer Gente Eu esqueci a primeira parte Não Então vem com a Adan Vem Deixar ela sair Aí me entra Aí me sai Nova E vem com a Adan Ok?